Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina. Segundo o vidente, Carlinhos Bolsonaro pegará o Covid-19 de novo e dessa vez não vai ser tão fraco como da outra vez. Carlinhos Vidente também previu a morte de um familiar do Bolsonaro com o Covid-19. Eu já vou rodar essas previsões, tem muito mais aí que ele falou e depois vou querer saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Pode rodar esse vídeo que vai dar o que falar. Olá Brasil, olá meus amigos, minhas amigas, vocês de toda a parte do Brasil e do mundo. A você que está vendo esse vídeo agora, peço a você que compartilhe com muita segurança. Várias vezes você vai estar me ajudando a mudar as pessoas e ao mesmo tempo levar a mostrar esse trabalho que a gente faz que é muito sério em prol das pessoas. Bom, todo mundo tem visto o comentário relacionado ao presidente Bolsonaro, relacionado aí ao Covid, 50% do que está acontecendo no Brasil hoje. Claro, a culpa é dele, mas também não é sozinho, porque o nosso povo também é um povo desobediente. Pessoas vão para a festa, vão para a balada, tá? Alguns juízes também faltam com o dever porque deveriam punir com mais segurança essas pessoas, donos de baladeiros, essas pessoas que, donos de comércio, esses artistas que cantam em festinha no momento, cansam em barzinho na hora que está lotado de gente. Então, no momento é hora de restrição. Pois bem, eu estou aqui hoje para falar para vocês o seguinte, eu vou comentar uma situação para vocês, o presidente da república, ele comenta a mim muito que ele já pegou o vírus, que ele está imune, que possivelmente ele pode não pegar o vírus, que ele é um atleta. Então, eu tenho uma notícia para dar para o presidente da república. Senhor presidente da república, tá? Eu sei que o senhor deve estar uma pessoa, sei que o senhor não deve gostar muito de mim na internet, mas deixa eu passar para o senhor. Eu acredito que, até o final do ano, o senhor deve chorar uma perca na sua família, ou de alguém muito próximo ao senhor aí, por causa do Covid. O Covid pode matar eu, pode matar um parente meu, qualquer um filho, qualquer outra pessoa meu, como também pode matar um do senhor. Mas como o senhor é uma treta, e o senhor fala que o Covid era uma gripe, então deixa eu falar para o senhor, eu vejo o senhor possivelmente pegando o Covid de novo, e mais alguém da sua família pegando, tá? E alguém da sua família indo a óbito, tá? Não dá para saber. Alguém da sua família indo a óbito por causa do Covid, tá entendendo? Esperamos que isso não aconteça na sua família, porque o que eu quero é que o senhor tenha muita saúde, a sua família também tenha saúde. Hoje eu estou aqui para falar para o senhor, o senhor tome cuidado com o Covid, não brinque com essa doença, que ela não é uma gripinha, como o senhor disse, porque o senhor é um grupo de risco, como eu, tá entendendo? Tenho muito medo, então eu vou garantir um negócio para o senhor. Eu vejo o senhor pegando agora, desse final de ano para o ano que vem, o senhor pegando o Covid, só que aí a situação será diferente do que o senhor teve lá atrás. E alguém da família do senhor deve pegar o Covid, e infelizmente não vai estar aí para contar a história depois, tá bom? É só um recadinho para dar para o senhor, e o senhor tome cuidado, espero que o senhor esteja com muita saúde para poder governar o nosso país com mais seriedade, cuidar das pessoas com mais carinho. Fica com Deus, que Deus abençoe o senhor, tá bom? Bom, meus amigos, deixa suas opiniões aqui embaixo nos comentários, deixa aquele like, ativa aí o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, compartilha esse vídeo nas redes sociais, e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau, tchau.